É isso aí, nação rubro-negra, você que tá chegando agora no nosso vídeo de pós-jogo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajude muito o nosso canal, se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho pra receber todos os nossos vídeos, a Flamengo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, porque tem muito pra falar desse jogo horroroso do Flamengo, aliás, era um jogo que até certo momento caminhava para ser o pior jogo do campeonato, jogo mais horroroso, mas aí apareceu um personagem que durante essa semana viralizou, Diego Ribas, que anunciou a sua aposentadoria, ele vai pendurar as chuteiras, mas não precisava ser dessa forma, um final melancólico, acho que o departamento de futebol do Flamengo e a comissão técnica precisa ter aí um certo ponto de equilíbrio, pra saber que o Diego não consegue mais exercer a sua profissão, foi nítido que o Coritiba teve pouquíssimas chances até o momento do pênalti, em que o Diego Ribas chegou atrasado, fez o pênalti, e aí o Coritiba fez o único gol da partida com o Aleph Manga, mas vamos voltar um pouquinho a fita, o primeiro tempo, o Flamengo até ensaiou aí um gol, ou até várias jogadas, criou as melhores, é verdade, teve mais chances, mais posse de bola, mas o Coritiba tentando fugir aí da zona de rebaixamento, e com essa vitória conseguiu sobreviver, veio com um estilo de jogo na defesa, a proposta de jogo do Coritiba era na defensiva, atuando por uma bola no contra-ataque, no primeiro tempo não deu certo, ou melhor, até deu, porque conseguiu anular o Flamengo, o Flamengo girava pro lado, girava pro outro, tentava pela ponta esquerda com o Cebolinha, pela direita com o Marinho, por dentro com o Vidal e até mesmo o Matheus França, que teve poucas oportunidades, principalmente na primeira etapa, e o Flamengo não conseguiu furar aí esse bloqueio do Coritiba. O segundo tempo foi bem diferente, as duas equipes se lançaram mais no jogo, o Coritiba na trocação precisava mais da vitória do que o Flamengo, até porque a situação do Coritiba é oposta do Flamengo, o Flamengo tá lá em cima brigando pelas primeiras posições, o Coritiba tá lá embaixo tentando fugir da zona de rebaixamento. O que não entra na minha cabeça é o Flamengo em ritmo de férias, é encarar esse jogo como se fosse um amistoso, tem que honrar isso aqui, gente, tem que honrar o manto sagrado. A rafla, mas o Flamengo já foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, mas tem que cumprir o campeonato, gente, tem tabela, tem jogos ainda pela frente até a 38ª. Nós temos que terminar o campeonato brasileiro de forma digna, cabeça erguida. Do jeito que foi hoje, não é questão de ser time alternativo, time reserva, time A, time B, time C. Quando entra em campo, pode ser até o Fraudinha, pode ser o Sub-15, o Sub-11. É a camisa do Flamengo que tá em campo, é a torcida que tá aí em campo, comemorando. Então, o torcedor esperava mais desse time, principalmente nessa reta final. Então, o Flamengo ainda tem dois jogos contra a Juventude e a Havaí, e faça o favor de vencer os dois, pra terminar da melhor forma possível esse campeonato brasileiro, que foi perdido muito antes do ano começar. O Flamengo perdeu o campeonato brasileiro quando os dirigentes foram a Portugal e trouxeram o Paulo Souza. Time ganha jogo, diretoria ganha campeonato. Eu não vou aqui colocar a culpa no Dorival. A gente pode até culpá-lo em certos momentos, em algumas ocasiões, em determinadas partidas. Mas esse campeonato foi perdido pelo Paulo Souza, principalmente na culpa da diretoria do Flamengo. Quando foram lá e contrataram o pior treinador lá de Portugal. E aí o Paulo Souza, no primeiro turno, perdeu 18 pontos. Jogos fáceis que o Flamengo simplesmente não conseguiu vencer e conquistar os seus pontos nessa procissão que é o campeonato brasileiro. Quando você perde ponto no início, fazem falta no final. Então, é isso que a gente queria. Mas o Diego hoje, além dele ter feito o pênalti, que culminou no gol do Curitiba, o Diego errou dois, três, quatro passes que deram contra-ataque à equipe adversária. Então, com todo respeito à carreira do Diego, eu gosto muito do Diego. O Diego, para mim, é ídolo. Eu falei isso aqui durante a semana em um vídeo, quando ele anunciou a aposentadoria. Eu exaltei aqui o Diego. O Diego, para mim, é ídolo. Mas é saber o momento de parar. Os grandes clubes têm esse discernimento. Você tem que saber quando é o momento exato de encerrar um ciclo. Para não terminar da maneira que está terminando. Haja visto o Diego Alves, goleiro do Flamengo, multicampeão. Está aí. Passou 2022 inteiro recebendo salário. E não foi a campo. Então, é lamentável o que acontece. É apenas alguns pontos que eu levanto aqui para o torcedor rubro-negro. Porque eu sinto isso na pele. Eu sou rubro-negro igual você que está assistindo. A gente fica triste. A gente fica chateado por uma derrota. Não é o fim do mundo. Até porque o Flamengo já está em ritmo de férias. Essa é a verdade. Os principais jogadores, os titulares, já estão, inclusive, descansando. O Arrascaeta não atua mais pelo Flamengo esse ano. Só vai atuar na Copa do Mundo com a seleção do Uruguai. O Gabigol já está tendo aí alguns dias de descanso. Vários atletas. Enfim. Então, foi um jogo muito ruim para quem estava assistindo e para quem estava torcendo. O torcedor mesmo do Flamengo não gosta de perder. Está no nosso hino. Vencer, vencer, vencer. Então, foi muito ruim essa derrota. Um jogo sofrível. Um jogo sofrível. Um jogo horroroso. Esse jogo do Flamengo. Foi lamentável perder uma tarde assistindo o Flamengo em campo hoje. A atração maior do domingo é o jogo do Vasco. Que eu não vou nem me estender muito nesse meu comentário de pós-jogo. Porque todas as torcidas estarão ligadas aí nesse jogo do Vasco. Ou torcendo, ou secando. Eu vou fazer a minha parte, né? Eu já estou aqui com a camisa do Ituano. Que são as cores do Mengão. Vermelho e preto. Quero que se lasque aí o Vasco. Um time que quer tomar o Maracanã do Flamengo. Então, eu vou mesmo torcer para o Ituano. Eu vou secar o Vasco até o fim. Agora, até uma informação que a gente vai abordar e vai trazer no vídeo de amanhã. Uma informação exclusiva do paparazzo rubro-negro. Ele trouxe aqui nas redes. Que o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo chegaram a um acordo. Isso aí não era segredo para ninguém. O Felipe queria permanecer no Flamengo. O Flamengo queria renovar o contrato por mais um ano. E aconteceu. O contrato foi renovado até o fim de 2023. O jogador vai ter uma redução salarial. E o aumento aí nas premiações. A cada título que o Flamengo conquistar na temporada. E o Flamengo vai disputar muitos, né? São sete competições. É o clube que vai disputar mais competições em 2023. O Felipe Luiz vai receber aí um percentual. Vai receber uma bonificação de cada título. E esse novo contrato será assinado no decorrer dessa semana. Não é surpresa para ninguém. A gente já vinha informando que o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo estavam em conjunto para a renovação de contrato. O próximo que vai renovar será o zagueiro Davi Luiz. E o Flamengo vai tratar o caso do Ayrton Lucas como prioridade. E aí, durante essa semana que será decisiva, o Flamengo vai ver a questão de contratações, renovação do técnico Dorival Júnior, férias e outras questões. Esse foi o nosso pós-jogo. Curitiba 1, Flamengo 0. Muito difícil agora o Flamengo terminar o campeonato na segunda colocação. Até porque o Internacional venceu. E eu estou aqui com a tabela na mão. Olha, se o Flamengo quiser terminar na segunda colocação, o Flamengo vai precisar vencer os dois jogos restantes e torcer para o Inter tropeçar. Não tem mágica. E o Flamengo hoje é o quinto colocado. Continua com 61 pontos. Atrás de Inter em segundo, Fluminense em terceiro e Corinthians em quarto. Corinthians com 64. Inter, Corinthians e Fluminense venceram seus jogos ontem. Eu estou aqui com o boné do Rafla, hein? Boné Raflamelo. E eu quero agradecer aqui o amigo que gentilmente fez esses bonés e presenteou, né? Falou assim, Rafla, posso fazer uns bonés aí para você e mandar aí para a sua residência? Eu falei, claro, pode fazer. Aí eu mandei a logo para ele, ó. Raflamelo, esse R aqui. Aqui do lado tem as redes sociais. Ó, vê se dá para ver. Do lado tem as redes sociais aqui do canal. E o arroba dele é o r.lima__bonés. R.lima__bonés. O underline é aquele tracinho que tem embaixo. Bonés. R.lima__bonés. Ele trabalha com bonés personalizados para equipes, grupos, aniversários, empresas em geral. Então dá uma força aí, dá uma moral aí para o r.lima__bonés. Você acha ele nas redes sociais. Eu vou pedir o contato dele que é melhor, né? Tem muita gente aí que não tem rede social e aí pode chamar ele diretamente no zap. Olha aí o boné que ele fez aí para a gente, ó. Tem o R aí, tá vendo aí, ó. Ó, aqui as redes sociais. Ficou bem legal aí o boné que ele fez para o Rafla. Grande abraço. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Em ritmo de férias, bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo. Valeu!